Pessoal, hoje a gente tá aqui, né, pra poder fazer uma coisa bem da hora aqui no Minecraft. Galera, basicamente, cara, a gente vai jogar um jogo dentro de outro jogo. Deixa eu parar de falar e mostrar aqui pra vocês. Pessoal, eu vou apertar esse botão, vou esperar um pouquinho e, mano, você aí reconhece esse cenário? Não! Galera, isso aqui é o Planta vs Zubi, um jogo, cara, que foi famoso há um tempão, só que recriado dentro do Minecraft. Mano, esse jogo aqui, ele marcou muito a minha infância e o mapa tá certinho, cara. Pra quem não conhece, o negócio é o seguinte, ó. Isso aqui é um jardinzinho, isso aqui é minha casa. Minha missão, galera, é defender essa casa aqui dos zumbis usando plantas, exatamente isso. Então, bora chegar aqui, ó, e bora escolher as plantinhas que eu vou usar. Eu vou pegar essa plantinha aqui, ó, que é, acho que é um girassol. Vou pegar o girassol duplo, essas duas, o super batatão que tem aqui também. Não, o super batatão é esse aqui, ó. Acho que eu peguei a plantinha errada. Mas, enfim, aí eu vou pegar essa bombinha e já era, galera. Vamos começar aqui a gameplay da gente, mano. Vamos esperar aqui. Começou! Pessoal, eu vou plantar aqui, ó, o nosso girassol. Olha só que da hora, mano. É igualzinho do jogo. E, nossa, velho, tem a música do jogo tocando, cara. Que da hora. E esse girassol aqui, galera, pra quem não conhece, ele me dá pontos, ó. E com esses pontos, eu consigo plantar as plantinhas. Então, eu vou colocar mais um girassol aqui do lado dele, mano. Eu vou deixar mais ou menos aqui assim, ó. Eita, galera, já spawnou o primeiro zumbi, velho. E caiu um girassol aqui. Mano, que da hora que não está no dia, velho. Tá, eu tenho que colocar aqui agora uma plantinha pra atirar no zumbi. Eu vou colocar essa aqui. Vamos ver. Nossa, galera, olha ela atirando no zumbi. Mano, que da hora. Que da hora. Tá, ela deu três tiros no zumbi. Esse aqui é o quarto. Quanto será que o zumbi tanca? Quanto tiros ele aguenta? Nossa, galera, o zumbi tá aguentando muito tiro, mano. Tá, eu vou colocar mais uma plantinha dessa aqui. E vou colocar um girassol junto. Galera, que nostalgia esse joguinho aqui, mano. E olha só, a textura tá perfeita, cara. E, pessoal, se você aí, né, já tá gostando desse vídeo, deixa o like pra eu saber. Também se inscreve no canal. E não se esquece que em meio de dezembro, aqui no canal do Gui, estão saindo dez vídeos todos os dias, beleza? Só que agora, bora voltar pra cá, que isso aqui tá muito interessante. Pessoal, tem um zumbi, cara, com um bloco de ferro na cabeça. Nossa, é um capacete, mano, o baldão. Tá, eu coloquei aqui, ó, essa plantinha de gelo, que ela vai deixando o zumbi lento. Então, isso aqui vai me ajudar. Só que eu preciso de mais sol, pessoal. Eu vou colocar esse aqui agora, que é um girassol duplo. Ele vai dar mais sol pra mim, mais pontinho de sol. Tá, por enquanto, galera, eu quero fazer o seguinte, ó. Dá mais sol pra mim, cara, tô precisando. Nossa, galera, ele tá chegando muito perto, mano. Será que essa plantinha aqui vai dar conta, cara? Tô achando que não, véi. Nossa, galera, acho que vou ter que colocar uma bomba aqui, mano. Planta a bomba, planta a bomba. Por que ele não tá indo? Ah, galera, a bomba é muito cara, mano. Nossa, ele vai comer minha plantinha. Vai, explode, explode, explode. Beleza. Que da hora, pessoal, que gostam de ir, mano. Tá, eu vou colocar mais uma plantinha aqui. Eu vou meter a pá nessa aqui, ó. Como é que faz isso? Como é que tira a planta? Como é que tira a planta, galera? Ah, galera, eu não sei como é que muda a planta, mano. Eu queria colocar outro girassol duplo junto, mas tudo bem, né? Fazer o quê? O que eu tenho que fazer, pessoal, é colocar esse negócio aqui na frente, ó. Que é o super batatão, mano. Com isso aqui, nenhum bicho passa por ele. Só que, eita pelos bichos, vai passar aqui, galera. Tá ficando difícil, mano. Coloca o batatão aqui, rápido. Ah, eu não consigo. Ah, velho. Bomba, bomba, rápido. Bomba. Ué, o que eu perdi? Eu perdi meus pontos. Eu perdi meus pontos, pessoal. E agora o que que eu faço? Nossa, cara. Rápido, bomba. Beleza. Vamos colocar um batatão aqui também, ó. Nossa, eu tenho que botar outra bomba aqui, velho. Pessoal, esse aqui tá ficando muito difícil, mano. Ele vai comer meu girassol. Vai, explode. Nossa. Explode, explode, explode. Boa. Perfeito. Tá, vamos colocar um desse aqui. E esse batatão ajuda demais, galera. Mano, que da hora, velho. Então, eu vou colocar você aqui junto. E, pessoal, eu acho que a gente vai conseguir, cara. Só tá faltando colocar alguma coisinha pra atirar aqui também. Que tá faltando aqui o negócio. Tá, me dá um solzinho, me dá um solzinho. Ah, pior que tá caindo só aqui atrás, velho. Ó, eu vou colocar uma plantinha dessa aqui, uma comum. Vamos ver se ela vai dar conta. Pessoal, agora sim o negócio tá da hora, mano. Ó, eu coloquei mais plantinha aqui, mais uma aqui também. Eu quero colocar duas camadas de planta, velho. Quero colocar uma de gelo e uma normal aqui assim. Tá, nossa, velho. É o tanto de girassol que eu tenho. Tá, vamos colocar aqui, ó. Essa aqui, essa aqui também. Eu vou colocar uma bomba aqui no meio, cara. Que eu quero colocar esse batatão aqui na frente. Tá, pessoal. Aqui tem um bocado de zumbi junto. Vou colocar mais... Não foi não? Aqui. Será que vai pegar nos dois? Perfeito, galera. Ó, eu vou tirar aqui, ó, esse... Nossa, como é que eu tiro o batatão? Tá, tirei. Ó, eu vou colocar essa plantinha aqui assim, né? Só que tá faltando girassol. Beleza. E agora eu vou pegar outro batatão, que é esse aqui, ó. E vou colocar aqui na frente de cada um. Galera, com isso aqui, GG, mano. Não perde não. A gente não vai perder isso aqui não, hein. Só precisa ir mais girassol. Não consigo tirar essa plantinha aqui, não. Tira a plantinha, cara. Galera, eu não sei porquê, cara, mas essa planta não sai, mano. Nossa, eu coloquei errado. Pessoal, qual que é esse aqui? Eu não lembro dessa planta, velho. Será que tá aparecendo... Eu não sei que planta é essa, galera. Eu não sou muito bom de planta, não. Eu mando que da hora isso aqui. Ó, eu vou colocar mais um batatão aqui. Beleza. Dá mais sozinho aí pro pai. Vou colocar mais um batatão aqui também. E vou colocar esses bichos que eu não sei o que é na frente dos batatão, pessoal. Tá, eu vou deixar mais ou menos assim o meu exército. E já era, cara. Ninguém passa mais. Ninguém passa mais aqui, não. Nossa, galera, que da hora, mano. E o cenário tá igualzinho, cara. Olha só isso. Esse aqui, eu vou deixar a ordem um pouquinho invertida. Já que eu coloquei esse aqui na frente, aí aqui o batatão vai ficar na frente dele. Vai inverter aqui um pouquinho a ordem. E aqui eu vou deixar normal também. Pessoal, esse aqui nunca acaba, não, mano. Tá vindo muito zumbi. Vamos deixar aqui assim, ó. Você aqui, você aqui. Galera, já era, mano. Eu vou chegar aqui nesse cantinho e bora ficar de time-lapse assistindo nossa espeletinha grande do zumbi. Vamos lá, então. Vamos ficar quietinho aqui, mano. Galera, pera aí, cara. Chega de time-lapse aqui, mano. Chegou o zumbizão com o escudo ali segurando, velho. Então eu não posso vacilar muito, não. Eu vou colocar a bombinha aqui, ó. Chega. Cadê a bombinha? Aqui. Bota a bombinha. Beleza. Ele tá segurando o escudo, mano. Você é louco? Eu tenho que aumentar aqui essa defesa, galera. Senão eu posso acabar perdendo, mano. Vou fazer o seguinte aqui, então. Eu vou colocar mais batata... Nossa, eu botei errado, cara. É a batata, mano. Devo colocar mais batata aqui e quero colocar outra plantinha que atira aqui no meio. Nossa, mano. Tô com muito ponto, muito rápido, cara. Tô ficando muito feliz com isso. Vou colocar uma bombinha aqui pra você. Beleza. Pessoal, consegui, mano. Agora não tem como. Agora não tem como. Os zumbis, cara, não vão tancar nada, mano. Nada. E pra poder acelerar, é claro, eu vou usar aqui a bomba, cara. Senão isso aqui vai demorar muito, mano. Bora ficar farmando aqui, ó. Nossa, galera. Deu muita vontade de baixar isso aqui e ficar jogando agora, velho. Que joguinho top, mano. Isso aqui marcou muito a minha infância. Você marcou a sua? Deixa nos comentários que eu quero saber, hein. Vamos colocar aqui a bombinha, mano. Nossa, que da hora, velho. Pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, cara, não tem o que fazer, mano. Esse mapa aqui é só essa fase, entendeu? Então, tipo, eu vou ficar aqui, cara, jogando infinitamente e nunca vai trocar de fase. Galera, não tem o que fazer, cara. Eu fico jogando aqui, cara, um tempão e não para de atingar zumbi. Olha só isso aqui, ó. Só tem zumbi com capacete, que agora, quando na cabeça, toma aqui uma cerejinha pra explodir. Ué, cadê a cereja? Não fui, não? E ainda perdi ponto, cara. Isso aqui, mano, olha só as zetas que eu fiz aqui, ó. Só tem girassol duplo, como vocês estão vendo. Aí tem três camadas de tiro aqui, ó, e uma camada de escudo. E pior que os bichos estão chegando, mas os bichos estão chegando. Toma a bombinha. Toma a bombinha aqui. Toma, rapaz. Galera, que da hora, mano. Então, galera, como não tem o que fazer, não tem próxima fase, não realmente não tem o que fazer, cara. É só isso aqui que vocês estão vendo. Pessoal, isso aqui é o planta versus zumbi, só aqui no Minecraft. E, mano, o negócio é bem interessante, cara. Olha só isso aqui. As pontinhas tirando, mano, com a carinha certinha. O batatão, quando começa a morrer, ele começa a chorar. Galera, isso aqui é muito legal. Nossa, cara, que nostalgia. Lembrei muito da minha infância aqui agora, hein. Então, cara, se você aí já gostou desse vídeo, deixa o like pra eu saber. Também se inscreve aqui no canal. E, galera, não se esquece, mano. No canal do Gui, no mês de dezembro, estão saindo 10 vídeos todos os dias, beleza? Então, passa aqui, cara, a hora que você quiser, o dia que você quiser, que vai ter vídeo novo pra você assistir, hein. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.